Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Se inscreva no canal e ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiros Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Mudei bastante o físico A composição corporal Mantive o peso ali estável 124, 125 E mudou bastante a composição Isso é bom O Chris está gostando aí Do trabalho que a gente está fazendo Eu também estou gostando bastante E com relação As perguntas que a galera Pô Rafa você vai voltar para os Estados Unidos Quando que vai para lá E tal Eu estou analisando ainda A gente viu algumas notícias aí Que talvez em setembro vai abrir As fronteiras Então estamos esperando aí ansiosamente Para que isso seja verdade Se isso for verdade Provavelmente em setembro eu volto para lá Para fazer esse final de preparação lá Pelo menos aí umas 10 semanas Se não for verdade Eu vou tentar voltar Em setembro mesmo assim Só que aí tem que fazer a quarentena no México Então tem que analisar Tem que analisar para ver se realmente compensa Fazer uma viagem aí de três países Para depois competir Porque eu vou ter que sair daqui E ir para o México Ficar 15 dias no México Aí vai para os Estados Unidos Ficar lá nos Estados Unidos Aí depois vai lá para a Romênia Então tem que analisar certinho Para ver se vale a pena fazer Todo esse trâmite Se abrir a fronteira Com certeza vale a pena Porque Conseguir fazer a finalização lá Viajar daqui direto para os Estados Unidos Conseguir fazer a finalização lá com o Flex Com certeza Vai fazer a diferença Mas estamos no aguardo aí Qualquer que é a novidade A gente fala aqui para vocês Deixa vocês a par aí das notícias Tá bom Então é isso galera Espero que vocês estejam gostando aí Os vídeos do canal A gente está variando bastante aí No formato de gravação Então Coloca aí nos comentários Que tipo de vídeo Que vocês mais gostam de ver aqui no canal Tá Que daí a gente vai sempre priorizar aí O que vocês gostam né Porque A gente faz esses vídeos aqui para vocês Fechou então É isso aí Vamos lá para a academia overall Fazer um treinão de dorsal E vocês vão acompanhar Tomar aqui minha cafeína Que eu sem cafeína Sou nada Caralho Matheus Precisa atenção Com vontade Com vontade E aí O que é Descal Tudo bem Tudo bem Tudo bem ou não E aí E aí Beleza Bom Cadê o Pacho Tá dormindo Tá chegando Tá achando que ele esqueceu A gente treinou perna E aí a minha perna é uma agulha muito louca Dá 24 horas certinho E o agulha começa a doer Tipo mano Tava de boa assim ó sempre lá tava lá em conversão de boa foi levantar a travou você caiu ali a primeira vez aí eu falei cara daí eu fiz a última foi aí eu posso só falar longa né para que fui levantar para lá também cara puxando lembra nosso quadrista no posterior para levar fodeu se quiser ver esse vídeo aí tá no canal do pátio corre lá foi legal foi que o legal vídeo no canal do pátio 想 screaming explica aí para galera qualquer ideia de fazer o treino dividido em dois assim Então a ideia é a seguinte, eu fui tentando várias opções, várias tentativas de treino para melhorar o dorsal do mescal E uma delas que eu fiz foi tentar fazer o mesmo treino, treinar costas duas vezes na semana Então teve um período que a gente fazia na segunda-feira um treino com mais ênfase em remadas E daí lá por quinta-feira a gente fazia um treino com mais ênfase nas puxadas O que eu fui percebendo? Que chegava na quinta-feira, a gente não estava 100% recuperado as costas para fazer o segundo treino Aí eu fiquei pensando em como eu consegui colocar esse volume de treino Porque se eu fosse juntar esses dois treinos num só, ia ficar um treino muito grande, muito volumoso O que acontecia? No final do treino já caía muita intensidade Já estava muito desgastado, o final do treino era muito ruim Aí eu pensei, por que não fazer esse treino em dois períodos no mesmo dia? Então a gente vem pela manhã, faz as puxadas e a tarde retorna e faz as remadas O que a gente vai fazer? A gente vai fazer toda a inflamação do músculo num período só E vai ter uma semana inteira para descansar Então eu consigo num dia colocar um volume de treino bem alto Consigo manter uma intensidade boa E vai ter uma semana para você recuperar E aliado a isso, a gente consegue desmonipular a dieta Por exemplo, o Nescau, o Zan, que foi algo que funcionou muito bem, o Willian A gente direcionava toda a maior parte da ingestão calórica para esse treino Então num dia quinta, esse dia a dieta era um pouco mais alta No dia de costas, bem maior a ingestão calórica E no dia seguinte também mantinha a ingestão calórica Então a gente cercava o treino de costas, que era a prioridade Foi uma ingestão calórica maior E daí nesse dia, os dois treinos detonam Marretada, porrada E daí vai ter uma semana para descansar É isso aí galera, eu fiz com o Nescau aquele dia Senti, foi bom pro caramba Consegui ter um pump bom Ficou doendo ali uns dois, três dias nas costas E aí eu gostei, gostei No começo, o que é comum, é tipo a pessoa se sentir mais cansada Porque o segundo, é bem desgastante Depois você vai acostumando Mas lembra quando a gente começou a fazer, cara É, costuma né Pacho, o nosso corpo é muito inteligente Cara, deu muito resultado pra eles Igual o treino de perna também né, que vocês dividem Comecei com costas assim E depois com alguns atletas eu fiz essa mesma divisão pra perna Também foi algo que respondeu muito bem Legal, legal isso porque não tem uma regra né, ah treinar tem que ser 45 minutos, ah pode ser 3 horas, não, cada um responde de uma maneira né Você não pode aplicar isso pra todo mundo também né Porque quando teve atletas que eu fiz essa mesma estratégia não funcionou Percebi também que foi um atleta muito bom que eu tentei essa alternativa, só que ele é um cara que não mora aqui e ele veio sozinho Então o que que eu acredito que aconteceu, eu acredito que pra ele esse estímulo num dia só não foi o suficiente Ele não conseguiu dar intensidade máxima Sozinho não conseguiu atingir Aí ele acabava dando um estímulo na semana e eu acho que isso aí não compensou Então pra esse cara, os dois estímulos na semana foi o que funcionou melhor Porque ele faz um começo da semana, não é tão intenso, aí consegue recuperar até quinta-feira e faz outro Legal, legal essa estratégia Pro Zank e pro William a gente tava fazendo uma estratégia, o Neskal vai entrar nessa agora também A gente faz esse treino e daí lá no final de semana eles repetem, daí só um estímulo Tipo no dia que o Zank vai ter um abraço, o William também, eles fazem uns dois exercícios pra costas Tipo uma puxada ali, dá um estímulo e uma remada Bem sub-máximo mesmo Foi mais uma coisinha ali que eu achei que deu mais um detalhe É, legal O Dory a gente treinava uma vez o músculo por semana só Descansava aí a semana inteira Uma torrada, né? É Pancada Tipo treino de perna, de terça Ah, treino de perna ainda dá pra ir mais um pouquinho, né, Paty? É bom, né? Mas o Neskal tava morto aí, velho Neskal, a Rio Confere lá no meu canal, tem esse treino aí Neskal ficou duas horas, foi embora, cara Ficou aqui branco, Neskal tava pálido Tinha as passadas aí na prazer A cada repetição tem que ir levando um pouco mais Ó, galera, isso aqui bem legal E pra quem é atleta de fisiculturismo Vai fazer o duplo bicho Às vezes o cara não tem a mobilidade Pra conseguir encaixar e mostrar o dorsal Fica É o tipo de mobilidade que vai ajudar Na hora de fazer o pulho a gente consegue ativar melhor o dorsal Passa a mão aqui Tem bem a lombar Deixa alongar E puxa Puxa com as costas Não tem a lombar encaixada Não arredonda Deixa eu fazer 15 movimentos A cada subida tenta subir mais A cada descida tenta trazer mais Aqui a ideia É dar essa mobilidade na escapula Muito bem importante Pra gente conseguir ativar Sabe aquela fibrazinha Que é detalhe lá embaixo Que não tá sendo bem ativado Deixa eu aumentar um ponto Onde muito bodybuilder precisa detalhar, né O dorsal sem mais debaixo Isso alinha com o físico ali Uma estética bonita Então a gente já chega mais preparado pro treino Já tem uma consciência desse movimento Da escapula De puxar De deprimir E de conseguir trazer E ter o máximo de contração Mais uma sugestão Pra vocês colocarem Na preparação pro treino Bem técnico Com pressão Pico de contração E daí depois que vai subindo carga E depois que vai subindo carga E depois que vai subindo mais bruta E aí Amém. 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 Segura. Mais um. Amém. 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 Cinco. Amém. 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 Bora, tá doido. Cadê esse medado final? Vai. Aí, mais um assim. Vai. Bora. Bora. Fazer mais duas aí, né? Na técnica, daí a gente depois vai assim, mas mais na brutalidade. Um. 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 Lá embaixo, vai. Um. Lá embaixo, vai. Hã. Um. Um. Ah, be고요. Um. Vai, be고요. Vamos lá. Deixar explodir. Dois. É hora. Vamos, vamos Bora Rafa, segura Bora Rafa, vamos Vamos Rafa, vamos Vamos Rafa, vamos Bora Rafa, vai Bora Rafa, vamos Vai baixo, vai Bora Vai Rafa Bora Rafa, segura Vamos Bora Rafa, segura Vamos lá Vamos, vamos Vai embora 4 10, vamos Rafa 1, 4 3 Mais um Mais um Mais um Drop automático Você solta, pum, pulo Na última, quando falhar, bate, deixa cair a primeira e continua Quebra o vidro e entra o pau É, torcida pela tua outra, só isso Brutalidade, eu acho Técnica com brutalidade Bora, espreita Vem lá embaixo Rafa, espreita Desce Bora Boa Bora Bora Rafa Vai Bora Rafa, arrasta Vai Bora Rafa, vai Ebaixa Vamos, vamos, vamos Pode agarrar, tem que tirar mais um Tô bem tentando aqui atrás. Você caiu no pé, mano. Fiquei bem ensaiado. Bora, Rafa. Boa, Rafa. Boa, Rafa. Boa, Rafa. Entendeu. Vamos lá, Rafa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou lá. Bora, Rafa. Cinco. Tenho. Bora. Três. Vamo. Deu. Não quero que não. Estamos na torcida né, vai arrebentar o pneu de frio, até aqui né, chegaram o dia. Esse carro arrebentou de cinto, já arrebentou 3 cintos né. Também o bicho aperta a tela, faz um ato, o estômago chega até desse tamanho. Ó o Rafa fez 10 hein, quero mais. 10? Bora. Contei 8. Deixar, não. Deixar, não. Bora. Brut, brut. Bora. Brut. Vamos. Bora. Bora. Vai, bora. Bora. Vamos. Vai! Vai! Dá mais um, dá mais um, bolo! Bora! Mais um! Sou a puta lindade! Caralho! Bora, Nesca! Vai! Eu sou lá embaixo! Vamos! Desmaga! Desmaga! Bora! Vamos! Bora! Vamos! Ah! Vamos! Bora! Vamos! 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 Vai para tirar do bispo! Se deita um pouco! Mesma coisa! Escápula! Vamos! 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 Um pouquinho mais de contração! Vem! Segura! Vem, escápula! Segura lá! Vem! Vem! Mar stitching! Vamos! Vem lá pra baixo. Um, dois, cinco, dez. Quatro. Mais um, vem. Passa do dez e a mão vai abrindo. Vai ficar só com os dedos, assim ó. Melhor pega o antebraço. Eu deixo só aqui. Pegada do jiu-jitsu. Escapou. Esmarga lá embaixo. Um, dois. Escapou. Vem. Escapou. 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 Segura, segura. Segura. Segura, segura. 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 Por isso a importância do uso da máscara. Quando é que ele não sente cheiro, tá ligado? É, mas os outros sentem. Segura. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Segura. Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vai Vai, vai, vai Bora Vai, vai, vai Vai embaixo, vai Obrigado, vamos Vem Vai Segura Trava Boa Mais Vai Bora Vá, vai Segura Arranca Bora Mais Mais um 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Valeu, braço! Valeu, braço! Valeu, braço! Valeu, braço! Valeu, braço! Vamos lá! 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 Vamos nós! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E aí 3, 4, 1, para trás... 1, 2, 1... Esmaga, esmaga! Está no meu brilho? Se ele tivesse hambúrguer não ia vir, não? Ainda bem que muda o treino, mas muda a dieta. A gente está chorando que está em preconstância, tem que ter hambúrguer duas vezes na semana. Duas vezes na semana? Está fácil, hein? O cara vende 9kg a garrafa de água, hoje eu treinei com ele, ele dava a minha e a dele, o cara tomou minha água, de verde e caro ainda tomou a tua, a garrafa dele ficou cheia. É que agora voltou o bebedouro, aí caiu o lucro, né? Bora! Tem umas batatinhas nesse carro. Certo. Agora vamos. Bora vamos. Bora vamos. Bora. 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 Vai, bora. Vai, bora. Vamos, vai, bora. vai, 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 vai zero, zero, один, zero vai, zero Одins, dois. Vai! Mais! 4! É aí! Vai! Vamos! Vamos! Bora! Vamos! 15! Bora! Bruto! Bora! Bruto! Bora! 4! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! Presente para o Rafa! 15張, hein? 5,5,5! Pode ser a 3 tá certo? Bora! 5,5,5... 6! Bora! Vamos, vamos, vamos. Bora, vamos, vamos. Fiquei aqui. Bora, chegando. Vamos, não. Desmagamos. Três. Desmagamos. Dois. Bora, bora. Vamos, Rafa. Dois. Bora, chegando. Três. Vamos, quatro. Dez. Bora, Rafa. Vamos, Rafa. Dois, três. Vamos, Rafa. Rasta. Quatro. Vamos, Rafa. Vai, foi, foi. Vai, sim. Vamos, Rafa. Bora, bora. No seu. Não segue, hein? Bora. Vai, plования. Lee. Fecha. Vai. Um. Vamos. Vai. Três. Bora, bora. Bora... concentrated Doch. Vai. Um. Vamo, browse. Ó. Bora, joga. Vamos! Eu acho que a gente deixa a santa lombar fixe Vamos! Vamos! Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Duas dessas. Vamos, Rafa. Duas aí, mano. Vamos! A vontade. Ele já tinha soltado. Seus são une였습니다. Em seguida! Ele já tinha soltado. Mais ter que ter enx conversations, e aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.